Outro disco, se você também não acertou, a coisa vai... E o fluxo da vida, os altos e mais. A coisa vai ficando mais morna. E se não o outro, vai ficando mais morna. Aí você acerta de novo. Mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você se acomoda. Às vezes você fez aquele negócio que a gente fazia do jeito que a gente queria. E de repente, estou falando isso de experiência própria de inimigos. Eu falo isso com maior propriedade e a gente fala isso abertamente. De repente, aquilo que a gente fazia, a gente que a gente queria, a gente se acomodou naquilo. A gente ficou naquele quadrado também. E aquilo é perigoso pra caramba. Então a gente chegou num lugar máximo, tocando o primeiro lugar nas rádios do Brasil. Ficamos ali em cima há anos. Pô, rodeio, maiores festivais do Brasil, papapá, papapá. E a gente achou que aquilo é um erro. E é normal o cara dar aquela acomodada. É normal. Só seguir essa fórmula que vou ter seus 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 pra sempre. Só que... As coisas começaram a acontecer também de uma forma muito rápida. Com a chegada de internet, com a chegada de redes sociais, com a chegada de muita coisa. E, meu, a gente deixou meio que... Ah, vamos entrando, mas não ligava muito pra isso. A velocidade que as coisas aconteciam. A velocidade que as coisas mudavam. E que o mercado musical começou a mudar. Com o papo que a galera queria ouvir. Essas são coisas que você tem que ficar muito ligado. E o aprendizado que ficou. É, porque você tem que estar muito antenado hoje em dia. Porque hoje em dia é muito fácil... Qualquer pessoa criar conteúdo dentro das redes sociais. Uma pessoa pode fazer qualquer coisa dentro de casa. Fazer música dentro de casa. E criar um hit dentro de casa. Assim, numa velocidade monstra. Tipo, eu faço uma música hoje, gravo, mixo. E dois dias depois eu lanço na internet. E três dias depois pode ter 100 milhões de acessos. E custou 5 reais. Que custou, meu... Sei lá. O equipamento do cara. Ou o cara gravou em casa, alugou o equipamento. Acabou. Né? Então, as coisas acontecem de uma forma muito rápida. O papo muda muito rápido. O papo que eu digo... O que a galera quer ouvir. A galera, sei lá. Falando em música. A galera quer ouvir uma música hoje que fale de balada. Ah, porque eu vou pra balada tomar uma cerveja. E curtir. E papapá, papapá, papapá. Puta, meu. Todo mundo faz música disso. Estoura 10 músicas falando disso. Aí daqui a 6 meses, 3 meses, 4 meses, mudou o papo. Entendeu? Agora não. Agora eu vou falar, sei lá, do romance. Tá, 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 tá. Meu, mudou o papo. Se você... Tá na balada ainda? Tá na balada ainda? Ou se você... Tá pensando naquela fórmula antiga. Não, vamos gravar o disco. Vamos selecionar o repertório. Puta, essa música tem a ver, hein? Ou você tá no tempo certo. Olha, essa música tem a ver, hein? Porra, ó, fala de balada, de não sei o quê. Só que você vai gravar ela. Não, selecionamos aqui. Bacana. Vamos gravar quando? Pô. Vamos acabar de pegar 10 músicas pra selecionar, pra gravar. Aí você grava essa música de balada. Daqui a 3 meses. Pra gravar, pra mixar, pra papai lança daqui a 5, ela já era. Entendeu? Então, as coisas acontecem hoje muito mais rápido. Você precisa estar antenado com a velocidade das coisas. Ou estar antenado com o que vai acontecer, com o que vai ser falado. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil de prever, de entender. Você tem que estudar o tempo todo pra ver qual vai ser. Você tem que, sei lá, ver o que a galera tá falando, ver o que a molecada tá falando. Ver os temas, ver o que é legal de falar. E mesmo assim, às vezes você pode fazer uma música dessa forma. Isso sem perder o seu jeito de fazer música. Você pode abordar um tema sem perder o seu jeito de fazer a música. Isso é muito importante. Ah, não vou fazer a música com aquele tema e mudar totalmente o meu estilo. Não. Sempre seguindo o seu estilo. Isso é muito importante. Mas às vezes você vai fazer daquele jeito e também não vai funcionar. Então, é muito louco o lance da música. E apesar dos altos e baixos aí, que é natural na vida, ninguém vive... E aí, que é natural na vida, ninguém vive... Obrigado.